Fala aí galera, meu nome é Patriota, Lênis Indianta, mas sejam bem-vindos a mais um Patreon Responde aqui no domingo super polêmico Eu sempre, é muito polêmico, eu fico com medo de fazer esses episódios aqui, é um negócio absurdo Bom, e antes da gente começar aqui, eu queria avisar vocês que pela primeira vez, pela primeira vez, eu acho que eu falo isso hoje, eu abri nas caixas também Eu vou fazer uma live durante um patch que sai do Overwatch, então eu tenho essa feira agora, dia 23, vai sair um patch no Overwatch E eu vou fazer uma live, uma live, se você ir lá na Twitch, que vocês já conhecem, já tá aqui embaixo na descrição Pessoal, o link, twitch.tv.patriota, vai rolar aquela live ao vivo, ao vivo essa live, vai ser loucura, vai ser loucura pra gente deixar o patch junto Mas eu com certeza vou soltar um vídeo também no mesmo dia, pra quem não puder acompanhar Então, let's do this! Torbjorn perguntou, meu Deus do céu Hashtag Petitzi responde, como é saber que o melhor personagem do Overwatch, eu, obviamente, te acompanha Hashtag, cadê minha Golden Gun Hashtag, Chitos Fedorento É vida Ai, Torbjorn, caraca, cara, como é saber? Cara, eu acho legal que você me acompanhe, e eu acho bom que você fique sabendo que você fede Você fede, Torbjorn, você fede O Vinny8 perguntou, hashtag Petitzi responde, você já pensou em fazer uma série zerando um jogo offline, offline player? Tipo Dark Souls, pra demonstrar skill Então, acho que a skill já tá mais do que demonstrada, né? Já deu, já, né? Já demonstrei tanto skill, mas tanto skill em tanto vídeo, tanta live, tanto tudo Eu acho que não precisa demonstrar mais skill Mas sim, cara, eu quero pegar jogos que me interessem, né? É difícil de eu achar uns jogos offline que me interessem Assim, é porque eu pretendo pelo menos fazer Patriota No em alguns vídeos Em alguns jogos Então, dependendo do que sair aí, a gente faz aqueles Patriota No Agora, Dark Souls não dá, né? Mas tá muito velho já Mas eu queria ter jogado Dark Souls na época Só que, na época não, sei lá, um ano atrás, quando saiu O Imperial Master perguntou, hashtag Petitzi responde Patrigode, você pretende jogar Doki Doki? É, ele tá muito popular Seria interessante ver você jogando em live ou em vídeo Está grátis na Steam Cara, eu acho que não tem muito a ver comigo esse Doki Doki Eu já vi, já, é aquele, não sei se vocês têm interesse em ver isso, tá ligado? É um jogo que você simplesmente vai contar uma história Eu sei lá, porque é umas bonequinhas japonesas, anime, assim, né, cara? Eu sei lá, mano, eu não gostei muito, eu não faço muito mais estilo, tá ligado? Eu até tenho vontade de jogar esses jogos que têm histórias, assim, é... Acho que é Uncharted, eu acho, que tem uma história que você... Tem o jogo mesmo, o cinemático, ou sei lá o que que é Que você vai tomando decisões do teu personagem e você chega no final Isso aí eu acho interessantíssimo de fazer vídeo, eu quero fazer Eu não tenho certeza se é esse o nome do jogo, tá? Porque eu não joguei Mas esse é o tipo de jogo que eu tenho vontade de jogar Agora, esse do cartunzinho que aparece e aparece uma fala Aí tu faz um negócio, aí aparece outro cartunzinho e aparece uma fala Eu não sei se tem muito a ver comigo e com vocês Deixa aí embaixo nos comentários O Caetano Tavares perguntou Hashtag Patriots Responde Tio Patriots Você viu no PTR que cagaram a Mercy Ulti com menos tempo Sem reza extra Não tem reza instantânea Cagaram a ulti dela Cara É o seguinte Quando falaram que iam mudar a Mercy pra forma como ela tá agora Isso já foi nerfada já, depois, desde que ela saiu Todo mundo chorou A maioria dos men e Mercy choraram Falaram que ia ficar horrível Porque ela não ia poder rezar os 5 de uma vez só Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que falou que ela ia ficar OP O que aconteceu com ela? Ela tava OP Ela tava muito OP Ela ainda continua OP Ela tem que ser nerfada de alguma maneira, tá ligado? Eles tão tentando achar um balanço pra ela Eu não acho que ela vai ficar aí jogada Não vai ficar podre, tá ligado? Ela vai ficar mais nivelada Hoje em dia, se vocês acompanham as minhas competitivas Sempre que não tem uma Mercy no time Eu peço pra eu colocar uma Mercy Porque ela é roubada Você ter a skill A habilidade de levantar alguém do teu time É muito forte É muito forte Então você conseguir levantar 2 ainda Ainda é muito forte E ainda fica imortal voando Eu sei lá, cara Eu acho ela muito forte Eu acho que ela tem que ser nerfada sim Mas eu não sei o quão nerfada que ela tem que ser A gente tem que ver o que vai acontecer Agora, não adianta a gente virar e falar que ela tá cagada Sendo que não é assim Não é assim Falaram que ela ia cagar antes e não cagou E aí? Gustavo Silva perguntou Hashtag Patreon Responde Não, ele falou Já tá chovendo aqui Cara, tem muito tempo que eu não vejo, na verdade Isso, esse tipo de comentário, Gustavo Você sabe como é que esses comentários começaram, né? Esse negócio de tá chovendo porque saiu Patreon Responde Ou porque vai sair Patreon Responde Porque eu falei que ia postar Patreon Responde Eu postei um Fiquei tipo um mês sem postar E postei outro Aí depois passou tipo 3 semanas E eu postei outro Eu falei que ia postar direto Todo domingo Eu não postava todo domingo Aí depois Sempre que eu postava O nego falava que era um milagre Que tava chovendo Aí eu comecei a postar Tão certinho Que parou Ninguém mais fala disso Cleveson Belen Ou Cleveson Belen Eu não sei como é que se fala Perguntou Hashtag Patreon Responde É melhor cair em a senda del patrón Com 15 inimigos E o gás a seu favor E ter a chance de matar todos os players E sair com um bom loot Ou cair na ilha Sem nenhum player inimigo com você E sair com um bom loot Mas com o gás fechando Do outro lado do mapa Então normalmente quando você sai da ilha Você consegue pegar um veículo, tá? São poucas as vezes que você não consegue É... E você tá se tratando desse mapa aí É mais tranquilo ainda De pegar um barco E jogar pra um canto mais tranquilo É... Eu já até me ferrei já Fazendo isso Já em live Eu acho que até virou vídeo Esse daí Eu acho que depende muito do que você quer Você cair na senda ou na escola A chance de você morrer é muito grande Por mais que você jogue muito bem Porque pode ter alguém Simplesmente numa sala O cara tá com uma shotgun E ele dá um tiro na tua cara E você morre Entendeu? Então a chance de você é bem grande Mas... Mas... É legal de cair de vez em quando nisso Por exemplo Geralmente quando eu ganho uma partida Ou duas seguidas em live Por exemplo Eu caio depois De umas duas, três partidas direto Em locais assim Que a chance de eu morrer é muito grande Porque aí varia um pouco Entendeu? Mas se você quiser jogar um jogo mais tranquilo Eu aconselho não cair na ilha Mas cair em um lugar mais afastado É isso E entre eu escolher um ou outro Eu acho que os dois Tenham o seu ponto forte Eu prefiro acho que cair Cara, é meio complicado Acho que eu prefiro cair na senda do patrão Cara, porque a ilha O negócio é Tem que tá Tem que tá preparado Pra jogar na ilha O Matheus Salvador perguntou Hashtag Petit Responde Qual foi seu meme favorito de 2017? Putz Meu meme favorito Sem sombra de dúvida Foi o Shooting Stars Eu achei muito legal aquele meme Cara, foi muito bom Foi muito bom Eu ri demais Quando eu vi aquilo pela primeira vez Eu assisti uma porrada de compilado E eu cheguei a fazer um também Aqui no canal Uma parada que eu nunca faço Eu fiz Então eu achei muito maneiro Cara, eu achei muito maneiro O Shooting Stars Pra mim é o melhor de todos Qual o melhor meme pra vocês de 2017? Vocês que acompanham muito mais meme do que eu Eu sou muito por fora disso O Aleph perguntou Hashtag Petit Responde Tio, você pretende fazer uns vídeos de Far Cry Como o Dave? Cara, eu tenho vontade sim De Far Cry 5, né? Eu tenho vontade sim de fazer vídeo Eu nunca joguei Far Cry Nunca joguei Eu lembro que quando saiu o Far Cry Eu lembro que meu PC não aguentava O jogo era considerado o jogo mais pesado Da atualidade, etc E tal Meu PC não aguentava Eu acabei não jogando E era caro Então, ainda acho que ainda continua sendo caro Mas eu tenho vontade sim de jogar De pelo menos como eu falei De fazer um Patriota No E ver o que vocês acham Aí eu tenho vontade de fazer jogos Pra gente zerar Fazer uma série assim com o jogo Todo dia a gente posta o tal vídeo E a gente zera o jogo Só falta achar os jogos pra fazer isso, entendeu? Tem muitos jogos aí que é complicado Por exemplo, o Assassin's Creed Eu não conheço o jogo Eu acho que seria ruim de vocês assistirem Uma pessoa que nunca jogou Assassin's Creed na vida Totalmente perdido Tentando se achar, entendeu? Mas já jogo de tiro Já é outra parada Jogo de tiro Ou pode ser qualquer um Que eu já pelo menos já chego Mais ou menos já é meio que encontrado Eles todos seguem aqui um padrão, entendeu? Mas, é, eu quero sim Eu quero testar o Far Cry Eu quero testar vários jogos esse ano Eu vou ver se eu faço uma mudança De jogar o máximo possível De, na verdade, fazer o máximo possível De Patriot Responde De fazer Patriot Anor Que eu acho que vai ser uma boa O Luiz Arthur perguntou Hashtag Patriot Responde Fala, tio Qual é o aparelho celular que você usa? Salve E aí, Luiz? Beleza, cara? Ah, eu uso um S8 Plus Eu não tenho ele há muito tempo Eu comprei ele há pouco tempo E eu usei durante Acho que um ano e pouco Eu usei um aparelhozinho muito ruim, cara Porque eu quebrei o meu celular anterior E, pô, você sabe, né? Comprar um telefone novo é muito caro E aí eu fiquei um mó tempão, tá ligado? Sem comprar Porque eu não uso tanto celular assim Agora eu tenho usado mais Por causa de Instagram Twitter, essas coisas Mas eu não uso tanto celular assim É mais o WhatsApp só E pra ler as coisas Comentários de vocês no YouTube É isso que eu faço no celular E-mail Só que aquele celularzinho minúsculo Era horrível Aí eu troquei logo Pra um bonzão assim Que eu acho que Eu tô bem satisfeito com ele Tá ligado? Eu não tenho problema nenhum Eu acho extremamente bom, cara Mas esses celulares assim De ponta, né? Hoje em dia Eu acho que todos eles são bem parecidos Todos eles são ótimos Mas eu tô muito feliz com o S8 Plus Henrique Oliveira Age Perguntou Hashtag Patriot Responde Você era noob ou pro no Dota 2? Pô, cara Essa aí é a pergunta que se faz, Henrique Você já me viu ser noob em algum jogo? Você já me viu vacilar em algum jogo? Never! Que pergunta? Que tipo de pergunta é essa? Era pró no Dota Era pró Era pró Eu jogava bem, Dota Eu não era sinistrão, não Nada disso Não era pró Mas eu jogava bem Eu dava um trabalhinho legal ali Nada de nível pró E como eu não sou nível pró em nenhum jogo Mas eu dava um trabalho legal O Eric Neto perguntou Hashtag Patriot Responde O que te motivou a fazer vídeos no YouTube? Cara, essa pergunta Eu acho que eu já respondi já Algumas vezes Já sempre me perguntam ela Cada hora eu respondo De uma maneira assim Um pouco diferente É, cara O que me motivou foi Eu sempre tive vontade De fazer vídeos Desde que o YouTube lançou No dia, tipo O YouTube lançou Passou uns dois meses Eu já tinha vídeo no YouTube Eu tenho até esses vídeos Até hoje, mais ou menos Eu tenho A minha conta é muito antiga Uma conta que eu tenho Sem cesso daqui Que vocês estão vendo Eu tenho três accounts no YouTube E eu sempre tive muita vontade De compartilhar Só que eu não sabia Como é que era Esse negócio de gameplay O que eu podia fazer E a minha intenção Sempre foi mostrar para meus amigos Os vídeos que eu sempre fiz Eu mostrava para meus amigos E depois de um tempo Eu decidi simplesmente postar Porque eu gosto Eu gosto de jogar Eu gosto de rever Alguns vídeos meus Eu achei que algumas pessoas Iam gostar de ver também E eu também estava cansado De ver o Monch Nubi jogando Estou brincando Era simplesmente porque Eu gosto mesmo de jogar É isso que me motivou, cara Eu gosto de jogar Eu gosto de rever Eu gosto de ver vídeo de jogo Então eu achei que Eu poderia trazer Alguma coisa interessante Que algumas pessoas Poderiam gostar E hoje em dia Tem gente pra caramba, cara Eu fico muito feliz com isso O Leonardo Silva Perguntou Hashtag Perdi e se responde Quais são suas armas favoritas De cada classe No Player Knows The Battlegrounds, The Boys Cara, sniper de cara M24 Minha favorita Favorita, favorita AR Entre AK, M16, Scar E M4 Eu acho que é M4 Hoje em dia é M4 Mas eu gosto muito da Scar Aprendi a gostar da M16 Também ontem E não fazendo live Ontem Foi anteontem Quer dizer pra vocês Fazendo live Eu joguei de M16 Com ela no Burst Fire Eu nunca joguei com ela desse jeito E curta distância Ela é muito boa no burst Não achei ruim Ela é bem estável Pistola Eu gosto da Glock Arma melee Panela É... O que mais que eu estou esquecendo De alguma coisa E essas armas de drop Assim eu gosto da Grosa Tipo E se eu for escolher Entre uma dessas Metralhadoras que não tem Eu não sei o que que é A Grosa é muito AP Eu acho ela muito boa Então acho que isso cobre mesmo Mas o meu kit perfeito Seria uma M24 Com uma M4 É o kit perfeito pra mim Eu fico muito feliz com isso Não preciso de AWM Mas o AWM também é muito forte Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um Patreon Respond bem relax Bastante pergunta Que maneira Foram muito É que o último Patreon Respond Foi na verdade O vídeo que eu falei A respeito dos 300 mil inscritos Muito obrigado A todo mundo pelas mensagens E não tinha tanta pergunta Assim na verdade Tinha muito comentário De vocês falando dos 300 mil inscritos Muito obrigado A todos vocês Thank you very much Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Com a sua pergunta Através do hashtag Patreon Respond Pode ser no Twitter também E se você também concorda Com alguma coisa que eu falei Ou você discorda Pode deixar aí embaixo Também não tem problema Você pode discordar Das coisas que eu falo Fica no canal Se não é inscrito Ver nenhum vídeo A gente se vê no próximo episódio Valeu Valeu